Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se tiver algum conto ou algum livro que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, fique agora com a obra completa. A Caolha A Eva Canel A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo e busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos polsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa entre o branco sujo e o loiro grisalho. Desses cabelos cujo contato parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, esgelhado como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se-lhe pouco a pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência? Um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também com o crescimento do Antônico. Em criança, ele apertava-a nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando, em criança, entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da caôlia. Aquilo o exasperava-o, respondia sempre. Eu tenho nome! Os outros riam-se e chicoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem Olha o filho da caôlia! Lá vai o filho da caôlia! Lá vem o filho da caôlia! Eram as irmãs dos colegas meninas novas, inocentes que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antônico cada vez que o viam passar. As quitandeiras onde ia comprar as goiabas ou as bananas para o lante aprenderam depressa a denominá-lo como os outros. E, muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam estendendo uma mancheia de araçás com piedade de simpatia. — Tá aí! Isso é para o filho da caôlia! O Antônico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar cantando em coro num estribilho já combinado. — Filho da caôlia! Filho da caôlia! O Antônico pediu à mãe que não o fosse buscar à escola e, muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que haviam à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antônico e faziam caretas de náuseas. A caôlia suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antônico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro aprenderam de pressa a chamá-lo o filho da caôlia e a humilhá-lo como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou, então, um lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta insultando e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto mais que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta nos sacos abertos. era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antônico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair do dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o tinha medo que o rapaz num dos desmaios lhe morresse nos braços e por isso nem sequer o repreendia. Aos dezesseis anos vendo-o mais forte pediu e obteve-lhe a caolha um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo que os fizesse terem caridade. Antônico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia Sr. Antônico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas, pouco a pouco, essa suspeita ou esse riso foi se desvanecendo até que principiou em sentir-se bem ali. decorreram alguns anos e chegou a vez do Antônico se apaixonar. Até aí, numa ou noutra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e o fazia retroceder sem grandes magos. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava. amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira. Uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antônico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caolha e beijou-a mesmo na face esquerda num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornava a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar a tarde toda e nessa noite ao adormecer dizia consigo Sou muito feliz. O meu filho é um anjo. Entretanto, o Antônico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias, Antônico perdia-se em amargas conjecturas. A princípio, pensava É o pudor. Depois, começou a desconfiar de outra coisa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por filho da Caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de Nora da Caolha ou coisa semelhante. O Antônico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois, o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de uma mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-ia humilhado continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe e vindo de vez em quando vê-la à noite furtivamente. Saltava assim a responsabilidade do protetor e ao mesmo tempo consagraria a sua amada a felicidade que lhe devia em troca de seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. A noite voltando para casa levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha agachada à porta do quintal lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antônico pensou a dizer a verdade eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Essas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A Caolha levantou para ele o rosto e o Antônico vendo-lhe o pus na face disse limpe a cara mãe. Ela sumiu a cabeça no avental. Ele continuou afinal nunca me explicou bem a que é devido este defeito. Foi uma doença respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar disso. É sempre a sua resposta é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior não temos remédio se não sujeitar-nos. Ele magrinho curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia. E espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caúlia levantou-se e fixando o olho no filho com uma expressão terrível respondeu com um doloroso desdém. Embosteiro o que você tem é vergonha de ser meu filho saia que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo humilde surpreso da atitude que assumira a mãe até então sempre paciente e cordata ia com medo maquinalmente obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente lidera a caúlia. Ela acompanhou fechou com estrondo a porta e vendo-se só encostou-se cambaleante a parede do corredor e desabafou os soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte o seu primeiro desejo foi voltar a casa mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe faces contraídas lábios delgados pelo ódio narinas dilatadas o olho direito saliente a penetrar até o fundo do coração o olho esquerdo arrepanhado murcho e sujo de pus via a sua atitude altiva o seu dedo ossudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara ao rosto via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante providencialmente lembrou-se da madrinha a única amiga da caolha mas que entretanto raramente a procurava foi pedir-lhe que intervisse e contou-lhe sinceramente tudo o que houver a madrinha escutou comovida depois disse eu previa isso mesmo quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira ela não quis aí está que verdade madrinha ei de dizer de perto dela anda vamos lá encontraram a caolha a tirar umas nóduas do fraque do filho queria mandar-lhe a roupa limpinha a infeliz arrepender-se das palavras que dissera e tinha passado toda noite a janela esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si quando a amiga e o filho entraram ela ficou imóvel a surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação a madrinha do Antonico começou logo teu rapaz foi suplicar-me que te viés pedir perdão pelo que houve aqui ontem e eu aproveito a ocasião para a tua vista contar-lhe o que deverias ter lhe dito cala-te murmurou com a voz apagada a caolha não me calo tal essa peguiça que tem te prejudicado olha rapaz quem chegou tua mãe foste tu o afiliado tornou-se lívido e ela concluiu ah não tiveste culpa eras muito pequeno quando um dia ao almoço levantaste na mãozinha um garfo e ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu o Antonico caiu pesadamente de bruços com um desmaio a mãe acercou-se rapidamente dele murmurando trêmula pobre filho vês era por isto que eu não lhe queria dizer nada tchau tchau